Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Para os que ainda não me conhecem muito bem, olá, prazer, me chamo Júlia. Eu sou engenheira de computação há pouco mais de um ano. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória na faculdade e também compartilhar com vocês se as expectativas que eu tinha antes de entrar no curso de engenharia de computação, agora, pouco mais de um ano de formada já, se essas expectativas elas foram atingidas. Todas as quintas-feiras eu compartilho com vocês aqui no canal alguma coisa relacionada à minha vida profissional ou alguma coisa relacionada ao curso de engenharia de computação. Então eu convido você a se inscrever nesse canal maravilhoso aqui também e fazer parte dessa comunidade maravilhosa que estamos criando aqui, compartilhando suas experiências ou suas dúvidas com a gente também. Bom, vamos começar lá pelo início, as expectativas que eu tinha antes de entrar no curso de engenharia de computação. Eu vou ser bem sincera com vocês que antes de entrar na faculdade eu não fazia muita ideia do que era o curso de engenharia de computação. Eu não sabia muito bem o que um engenheiro de computação fazia, mas eu fui em uma palestra falando sobre cursos de graduação e quando eles descreveram o curso de engenharia de computação me pareceu um curso muito interessante, porque naquele momento eu entendi que o engenheiro de computação poderia trabalhar com tecnologia e produzir tecnologia. Eu senti que eu ia conseguir aprender técnicas e ferramentas para eu poder construir diferentes projetos, construir meus próprios produtos e esse tipo de coisa. Fiquei bem empolgada e esse foi um dos maiores motivos e a maior expectativa que eu criei em cima do curso de engenharia de computação. Daí começaram as aulas, né? E nos primeiros períodos foi tudo muito difícil, porque diferente do que eu tinha pensado e o que eu tinha imaginado, o curso começou de uma forma bastante teórica. Isso porque no início do curso é onde tem as matérias mais base das engenharias. Então eu comecei a ter matérias como física, cálculo, álgebra. Essas matérias são bem intensas e nesse momento tu não consegue de verdade visualizar muito o que tu vai fazer com todos esses conhecimentos. E para o curso de engenharia de computação, além dessas matérias básicas para engenharia, também tem as matérias de programação. Essas são as matérias mais práticas, mas para mim esse momento foi bem difícil, porque eu não sabia programar antes de entrar na faculdade e eu não sabia também muito bem o que era a programação. Mesmo assim, no início, as matérias de programação foram as que eu mais comecei a me interessar, porque é onde a gente conseguia ver o resultado prático, porque sempre tinha um trabalho ou alguma coisinha para a gente fazer e desenvolver. Aí os períodos foram passando e começaram a entrar outras matérias mais práticas, como as matérias de circuitos digitais e de eletrônica. As coisas foram ficando cada vez mais práticas e todo semestre meio que começou a ser marcado por algum projeto de alguma disciplina. Então a gente sempre tinha algum projeto muito intenso para fazer, que tirava o nosso sono e que a gente ficava horas pensando sobre aquele problema. E nesse momento eu comecei a criar novas expectativas, porque eu comecei a entender um pouquinho melhor o que era o engenheiro de computação, com o que trabalhavam engenheiros de computação, aonde que eu poderia atuar, no que que eu poderia me focar. E aos poucos eu comecei a sentir o desejo de ter o meu próprio negócio e construir o meu próprio produto. Esse desejo, ele não surgiu da noite para o dia. Foi meio que uma série de vivências e estar próxima de pessoas que também tinham esse mesmo desejo e esse mesmo perfil, que fizeram com que aos poucos ali fosse aflorando esse desejo de ter o próprio negócio. Uma das coisas que fez muita diferença durante o meu período acadêmico, foi participar como pesquisadora dentro de laboratórios de pesquisa. O laboratório de pesquisa que eu participei foi o Laboratório Light, que é o Laboratório de Inovação Tecnológica na Educação. Lá foi o local que mais me inspirou e me incentivou a querer desenvolver um produto. Foi lá também que eu comecei a me apaixonar por educação. Foi onde eu comecei a trabalhar como professora, e que me abriu possibilidades de trabalho muito legais nesse negócio de relacionar tecnologia e educação. As expectativas que eu comecei a criar quando eu estava ainda na graduação e trabalhando em laboratório de pesquisa, foram de que parecia que quando eu me formasse as coisas ficariam muito mais fáceis. Parecia que tudo o que eu estava aprendendo na faculdade seria exatamente o que eu ia precisar para depois exercer um trabalho, um serviço, um negócio, construir um produto e esse tipo de coisa. E essa expectativa que eu criei, tão grande em cima disso, fez com que eu vivesse um momento muito maluco assim que eu saí da faculdade. Logo nos primeiros meses depois que eu me formei, foram meses bem conturbados, bem esquisitos. E eu contei melhor para vocês como é que foram esses meses em um outro vídeo aqui no canal. Então eu vou deixar ele linkado aqui em cima, caso vocês queiram assistir um pouquinho dos meus dramas da vida de recém-formado. E agora, um pouco mais de um ano que eu me formei, eu consigo ter uma ideia melhor se as expectativas que eu tinha foram ou não atingidas. Para explicar para vocês, eu vou utilizar uma analogia que eu assisti num vídeo do Fábio Akira, que eu assisti esse vídeo hoje, e que eu acho que vai me ajudar a explicar para vocês mais ou menos como que eu estou me sentindo nesse momento. Imaginem que ao invés do objetivo que eu tenho agora, que é desenvolver hardware, eu estivesse tentando aprender a desenhar. Na faculdade, eu aprendi isso daqui. Isso daqui é uma pintura numerada. Isso significa que cada um dos quadradinhos precisa ser pintado com uma cor diferente. Cada quadradinho já tem sua cor selecionada e pré-definida. A única coisa que você precisa fazer é pintar cada quadradinho com a cor correta. E na faculdade, eu aprendi a fazer isso daqui. Eu aprendi a fazer esse quadro maravilhoso, a pintar cada quadradinho no local correto. E quando eu terminei de pintar toda essa pintura aqui, eu fiz uma obra de arte maravilhosa, eu fiz um quadro lindo. Eu nunca tinha pintado algo nesse nível antes. Tipo, eu achei incrível. Eu me senti super poderosa. E nossa, foi super legal fazer esse quadro aqui. Eu nunca tinha feito algo com tamanha qualidade. E daí a faculdade terminou. Mas de todas aquelas coisas que eu aprendi a pintar lá na faculdade, porque nesse quadro de pintura numerada tinham muitas coisas. Tipo, tinha grama, tinha nuvem, tinha a casinha. E só que quando eu saí da faculdade, eu queria mesmo fazer o cachorro. Eu achei muito interessante, queria fazer o cachorro novamente. Queria desenhar o cachorro. E daí eu juntei todos os meus conhecimentos e a minha força e eu desenhei isso daqui. Então eu achava que eu ia desenhar assim. Eu aprendi a desenhar assim. Eu saí desenhando assim. E quando eu percebi a minha falta de habilidade em desenhar sozinha as coisas, eu comecei a procurar muitas informações, pesquisar mais, a conversar com desenhistas mais habilidosos do que eu e perguntar quais as técnicas que eles utilizavam, se eles tinham alguma dica, apresentar os meus desenhos pra eles. E comecei a tentar buscar mais como evoluir os meus desenhos. Depois de muito esforço, depois de muito estudo, hoje eu desenho mais ou menos próximo disso aqui. Que é um grande avanço, eu tô muito feliz com o meu desenho. Mas ainda o meu objetivo é desenhar assim. E assim, esse vídeo ele não tem intenção nenhuma de fazer uma crítica ao sistema universitário ou qualquer coisa desse tipo. Até mesmo porque antes de entrar na faculdade, eu nem sabia o que era um cachorro. Então assim, várias das minhas expectativas, elas não foram alcançadas. E eu achei mesmo que a faculdade ia ser uma caixinha cheia de habilidades necessárias pra eu poder fazer qualquer coisa que eu quisesse fazer na minha vida. Mas não é bem assim, não é isso que acontece. Na faculdade a gente tem o conteúdo bem guiado. E é só o começo de tudo. O que eu acho mais louco é que na faculdade, às vezes a gente tá lá pintando aqueles quadradinhos e a gente nem sabe qual que vai ser a pintura final, sabe? A gente não tem nem ideia do que a gente tá fazendo direito. A gente tá só focado ali em um pedacinho, em uma pintura, em uma corzinha que precisa ser preenchida naquele quadradinho específico, naquela forminha específica. Então assim, as minhas expectativas ainda não foram atingidas. Em que momento vocês estão? Que tipos de expectativas vocês estão criando? Que expectativas foram alcançadas? Quais expectativas não foram alcançadas? Como que vocês estão lidando com isso? E o que vocês estão fazendo para alcançar? Vamos iniciar uma troca aqui nos comentários sobre esse assunto. Eu queria agradecer muito aos membros do canal por apoiarem o canal aqui a crescer. E se tu quiser também fazer parte dos membros, ajudar o nosso laboratório aqui a crescer, clique no botão membros, confira os benefícios de ser um membro. e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!